Então aqui é por dentro, não tem muito espaço de mostrar tudo, aqui é o sofazinho, mesa, aqui é a pia, deixa eu ligar a luz. As crianças, para variar, estão brigando, aqui é a cama deles, não sei, eles vão demorar um pouquinho mais, não, eles não chegaram ainda, fala português eles, aqui é a minha, liga aqui a luz da minha, vão. Quarto, lá em cima, tem que subir na cama. Obrigada. E o Davi, cadê? Ele está no carro, playing daylights. É o saco de roupas que eu trouxe, para as crianças usarem. Deixa eu filmar, aqui é a geladeirinha. Já dá para ligar. Ela funciona como, com luz ou com gás. Mas como agora tem luz, aí ela vai funcionar com luz. Já tem umas bebidas que deixamos da outra vez. Aqui tem umas comidas, umas pratos descartáveis, coisas que a gente deixou da outra vez. Alice, abre a porta do banheiro para mim filmar, por favor. O que? Gira. Não, para o outro lado, filha. Está meio trancada, posso? Está meio trancada, está meio trancada, está meio trancada. Está meio trancada, está meio trancada, está meio trancada. Coisa, não é? Eu pensei que estava na porta do banheiro. Não consegui abrir a porta do banheiro, alguma coisa aconteceu aqui. Depois a gente vê. Davi, vamos arrumar as coisas agora, primeiro? Tchau. Tchau.